Oi pessoal, estamos aqui de novo direto do Refúgio Ecológico Caimã, aqui no Pantanal. Estamos fazendo mais um programa aqui para o canal OnSafari. E eu estou mais uma vez aqui com o Rogério. O Rogério é um membro do projeto OnSafari desde que o projeto foi fundado, quase quatro anos atrás. E ele é analista ambiental do SENAP. O SENAP é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros. E é a parte do governo que toma conta dos planos para a onça-pintada. Então, Rogério, eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal o que está sendo feito em termos de medidas do governo para a preservação dessa espécie. Então, a gente tem o ICMBio, ele opera, trabalha como estratégia para a proteção das espécies através dos planos nacionais. E a onça-pintada tem um plano nacional que fala quais são as ações, quais são as estratégias em todo o Brasil ou por partes do Brasil. O que a gente tem hoje é a onça-pintada em diversos status. A situação dela é dividida em cada parte do Brasil. Por exemplo, na Caatinga e na Mata Atlântica, ela é considerada criticamente ameaçada. São poucos indivíduos, menos de 250 indivíduos estimados que a gente tenha na natureza. No Cerrado, ela é considerada ameaçada. No Pantanal e na Amazônia, como vulnerável. Isso faz com que as ações sejam direcionadas pelos biomas. E aí o plano de ação nacional, ele tem ações estratégicas que vão falar, por exemplo, do Pantanal. Trabalho para mediar, diminuir o conflito entre os proprietários rurais e a onça. Trabalho para valorização da imagem da onça. Na Mata Atlântica, iniciativas para a reintrodução da onça, como na Caatinga. Então a gente vê quais são as ameaças da espécie em cada bioma e tem um direcionamento de estratégias de ações em cada bioma. O que tem sido difícil é alocar recursos para fazer todas essas ações. Então a gente tem que elencar prioridades para isso. A Mata Atlântica hoje é uma grande prioridade porque a situação da onça acho que é a mais crítica de todos os biomas na floresta atlântica. Legal. E o projeto Unsafari começou mais ou menos quatro anos atrás. A gente faz parceria com o Senap desde o primeiro dia do projeto. O Rogério sempre foi um grande apoiador do projeto desde o princípio. E queria que você falasse um pouco como a estratégia do Unsafari, em termos de valorizar a onça, de ecoturismo, pode ajudar na preservação da onça. Como eu falei, o Pantanal é um lugar que é difícil de a gente ter formas de mitigar, de retornar o prejuízo para o proprietário rural. Uma coisa que eu acho que é importante é essa valorização da onça-pintada. E se começou no Mato Grosso uma forma de turismo da onça-pintada, usando ceva, de forma inapropriada, interferindo na biologia da espécie, na vida da espécie, gerando ataques, gerando problemas. Quando a gente foi procurado para desenvolver essa iniciativa do Unsafari, para apoiar essa iniciativa do Unsafari, a gente falou que é justamente o que a gente precisa. É montar um modelo, critérios, um passo a passo de como chegar na onça, e como entender o comportamento dela, para depois a gente estruturar tudo esse turismo, como vai fazer com o turismo. É legal, é isso que é o objetivo do Unsafari, a gente mostrar as onças para as pessoas, de dentro de um carro, em segurança, mas que as pessoas possam vir visitar mais o Pantanal, com isso agregar valor à terra do proprietário. O proprietário tem uma nova fonte de renda na parte de ecoturismo e não só na pecuária. A gente cria vários empregos na parte de ecoturismo, que cria mais emprego que a parte da pecuária, além de criar empregos para homens e para mulheres, que na pecuária normalmente é só para mulher. Então é isso, o Rogério tem trabalhado bastante com a gente, o Senap tem sempre ajudado. E é isso aí, pessoal, estamos tentando salvar a onça aqui do Brasil, vamos dizer, uma ONG que nem o Unsafari, o governo e várias outras pessoas pelo país. Então continua acompanhando o nosso canal aí, curta nossas mídias sociais que você está ajudando também. Obrigado, Rogério, um abraço e até a próxima. Obrigado.